Vamos chamar meu patrão Rodrigo Silva ao vivo Eu falei que ia ser diferente Então me chote Eu te dei vinte e me repa Paga dois e trezentos Dezessete, sete, sete Você tem de mim votar É dezessete, sete, sete Dezessete, sete, sete Dezessete, sete, sete Eu te dei vinte e me repa Paga três e trezentos Dezessete, sete, sete Você tem de mim votar É dezessete, sete, sete Dezessete, sete, sete Dezessete, sete, sete, sete Eu te dei vinte e me repa Paga três e trezentos Dezessete, sete, sete Você tem de mim votar É dezessete, sete, sete Dezessete, sete, sete Dezessete, sete, sete Sou diplomado, frequentei academia Estudei geografia Sei até multiplicar Dei 20 mancos pra pagar 2,317,716, você tem de me votar Sou depromado, frequentei academia, estudei geografia, sei até multiplicar Dei 20 mancos pra pagar 3,317,716, você tem de me votar É 17,716,716,716,716 Se eu te dei 20, me repa, paga 3,317, você tem de me votar Dezesseis, sete, seto, 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 seto Puxa meu patrão Eu falei que ia ser diferente, menino E tome shot Vem comigo assim, ó Se eu te dei 20, me repa, paga 3,317,716, você tem de me votar É 17,716,716, 17,716, eu te dei 20, me repa, paga 3,317, você tem de me votar É 17,716, 17,716, vem! Sou depromado, frequentei academia, estudei geografia, sei até multiplicar Dei 20, me repa, paga 3,317, você tem de me votar Sou depromado, frequentei academia, estudei geografia, sei até multiplicar Dei 20, me repa, paga 3,317, você tem de me votar É 17,716, 17,716, é 17,716, é 17,716, 17,716, puxa! É 17,716, 17,716, 17,716, puxa meu patrão Ah, 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 então me chote Rodrigo Silva ao vivo Então me chote Ah!